Doze horas e vinte e um minutos, minha gente, olha já que tá este, sabe o que significa? A sorte tá lançada, parece, pelo menos até hoje, não tem nenhuma modificação com relação a passagem de ônibus e a partir de amanhã a passagem de ônibus vai custar R$ 3,54. Pois é, a prefeitura diz que não vai reajustar e quem usa o serviço teme ainda prejuízo porque não vai haver melhorias com a nova tarifa e isso é declaração do assessor jurídico do Sinetran, é, ele disse, disse que mesmo com o aumento da passagem de ônibus o serviço vai ser só mantido, não vai ter melhoria nenhuma, o que eu acho um desrespeito com o consumidor que é o passageiro. Passageiro não pode sofrer as dificuldades do empresário. Se você está ali pra colocar um serviço público no mercado, esse serviço tem que ser bom, tem que ser no mínimo bom, no mínimo, e não infelizmente ruim como tem sido o transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Vamos acompanhar direitinho a matéria do Danilo Alves aqui na tela do programa. O sistema de ônibus aqui na capital é precário, frase comum pra quem usa o serviço. Eles não dão nenhum conforto pra nós, é maior, tudo quebrado, esses ônibus, e a gente passa mais de uma hora na parada esperando. Pronto, a sucateada aí, não tem nem condição, no dia desse eu rasguei até a calça no parafuso do ônibus estaria solta. O próprio Sinetran admite que o sistema é defasado, mas que precisava reajustar o valor da passagem para não ficar no vermelho, já que os custos aumentaram em 39% e a margem de lucro 14%. Foi então que depois de ter o aumento negado pela prefeitura, o sindicato foi ao Tribunal de Justiça. E segunda-feira a decisão saiu. Um novo preço, R$ 3,54. Só falta cair da cadeira tudo solto, tudo quebrado, ainda quero aumentar. A pergunta é, o novo preço deve resolver os problemas do sistema? O Sinetran disse que não. Esse aumento é um reajuste do valor para manter o sistema operacional tal como é hoje. A responsabilidade das empresas é colocar o ônibus na rua, fazer manutenção. E isso depende de o contrato estar equilibrado. Para haver uma renovação da frota, esse valor não é suficiente. O prefeito de Manaus deve assinar um decreto para manter o valor de R$ 3,00, já que ajuda as empresas com um subsídio de R$ 0,15 por passagem. A democracia implica no respeito às instituições, no respeito à decisão judicial e nada mais está ocorrendo do que uma decisão que vai ser cumprida. Havendo uma decisão contrária, também iremos cumprir. Então, se trata efetivamente do jogo democrático. Além da denúncia dos ônibus, os passageiros também reclamam de outra questão, a polêmica do R$ 1,00. Muitos acreditam que as empresas não têm o troco na hora que eles forem pagar a passagem de R$ 3,54. O Sinetran afirma que ainda há essa moeda em circulação, mas aqui pelo centro foi difícil de encontrar. A senhora tem aí uma moeda de R$ 1,00? Tenho. Não tenho. Se a gente não tiver, a gente não entra. E se chegar lá na hora também, e ele não tiver um troco para dar para a gente, vai sentar confusão. Até os próprios cobradores estão preocupados. Vai ficar muito complicado, porque tem gente que exige dinheiro. E eu não posso fazer nada, vai ter que ficar aí ou escolhe, fica aí ou desce. Segundo o Sinetran, apenas 40% dos passageiros pagam a passagem em dinheiro e, se for preciso, podem arredondar para R$ 3,50. Já para o Sindicato dos Rodoviários, o que interessa é o aumento salarial. O tribunal julga o nosso distrito coletivo e o que o tribunal decidir, assim, vai ser feito, vai ser cobrado das empresas o nosso aumento. Independente do aumento de tarifa, ano político, nós não temos nada a ver com isso. Justo ou não, o novo valor deve começar a valer na sexta-feira. E, enquanto isso, o serviço não melhora. Aí a gente começa a conversar com você que está aí do outro lado, de trás para frente. Assim mesmo, como a matéria terminou, eu vou começar a conversar com você de trás para frente. O Sindicato dos Rodoviários é o que menos tem a ver com isso, com relação à prestação de serviço, e está certo. O Assessor Jurídico dos Sindicatos Rodoviários está certo. Se tem uma determinação, um dissídio coletivo lá com relação, um dissídio trabalhista com relação ao salário, esse dissídio tem que ser cumprido. E quem está trabalhando, o motorista ou cobrador, é empregado da empresa prestadora de serviços de transporte coletivo. Então, ele tem que receber o salário dele em dia, tem que receber os direitos trabalhistas deles em dia. Então, com relação a isso aí, se você é empregado e se você é empresário, o empresário tem que assumir o risco do comércio. Ninguém tem culpa se você não está conseguindo dar conta do recado. A segunda observação que a gente tem para fazer é com relação ao que o Assessor Jurídico do Sinetran disse. Esse valor, né, de R$ 3,54, que o Sinetran está fazendo questão aí de manter, de acordo com a tabela que foi apresentada para o Tribunal de Justiça, porque esse valor aí, quem apresentou pedindo essa alteração foi o Sinetran. Ele disse que esse valor é para manter a frota, para manter a frota funcionando. Manter a frota não anda à rua. Independente se vai quebrar o ônibus, se vai rasgar a calça do passageiro, como disse aqui o nosso personagem do Danilo, independente do que quer que seja, esse valor de R$ 3,54 é para manter o ônibus na rua. Se o ônibus vai pregar, se vai soltar fumaça, daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo para você aí, para mostrar para você como é que está a situação dos ônibus hoje na cidade. O Sinetran está lavando as mãos, está dizendo que não está muito preocupado com isso não. Agora o empresário vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua para poder reclamar isso e diz que não tem condições de manter a frota. E tem mais uma coisa, rapidinho aqui, eu vou já pedir o vídeo para você que está aí do outro lado. A cobradora disse, a cobradora também não tem culpa não, viu minha gente? A cobradora não tem culpa, quem tem que providenciar o troco é o empresário. Não sei como é que a gente vai fazer. O cara vai ficar esperando um centavo dele ou então desce do ônibus e vai embora. Ah, para acabar, solta o vídeo aí do ônibus quebrado, porque para mim isso é um ônibus quebrado. Esse ônibus tem condição de transitar? Esse ônibus, ele tem condição de transitar nas nossas ruas? Olha a poluição! E aí eu vou fazer uma solicitação para o Ministério Público ou para o Dr. Carim, que é a vara de meio ambiente, para fiscalizar isso. Isso foi hoje de manhã em frente à Vila Olímpica. Olha só o fumaceiro, olha a poluição que esse ônibus está causando. Nas ruas da nossa cidade, né? Vamos ver. Mini Vila Olímpica lá do Coroado. Olha aí a situação do ônibus. Mas o assessor jurídico do Cine Transa já disse que essa passagem de hoje não é para resolver isso aí não, minha gente, tá? É para deixar quebrado mesmo. Isso aí é um ônibus da Global Green. Imagem que nossos telespectadores mandaram pelo nosso WhatsApp. 9153-7959. Olha a situação desse ônibus. Aí agora, deixa a imagem, deixa a imagem aí. Para o pessoal de casa ficar bem ciente de como é que está o nosso transporte público e principalmente para os órgãos de proteção ao consumidor, Ministério Público Estadual, Juiz da Vara do Meio Ambiente, atentar para a situação em que os empresários estão colocando os ônibus na rua. É o empresário que tem que fazer a manutenção dos seus carros. Diretor está atualizando uma informação aqui para mim. Diz aí, diretor. E vai... Diretor está me informando agora que o tribunal... É isso mesmo, Ricardinho. Quando o Ricardinho põe esse som aí do rádio é que o diretor está conversando comigo aqui. Hoje o Tribunal do Trabalho autorizou aumento de 8% da categoria. 8% de salário está autorizado pelo Tribunal do Trabalho. O sindicato dos rodoviários entendeu que esse valor não vai resolver e que é injusto. Vai apelar para aumentar mais ainda. Vai apelar para aumentar. E aí o pessoal que está aí com lucro de 14%, o sindicato das empresas vai apelar a isso, diretor? Rodoviários concordaram com... Os rodoviários concordaram com os 8% de aumento. Sinetran achou baixo, mas não se manifestou. Mas o Sinetran, o diretor está me dizendo aqui que o Sinetran vai recorrer. O Sinetran não concordou com esses 8%. Agora está tendo um lucro aí de 14%. Sinetran, claro que não vai ter como pagar, né? O assessor jurídico está dizendo aqui para a gente, viu, que o Sinetran não vai ter como pagar esse aumento de 8%. O assessor jurídico já disse, o Sinetran, que está representando o Sinetran, que é ele que sempre se manifesta, né? Já disse que não dá nem para manter os carros, trocar frota, melhorar os carros, nada disso. Imagina dar aumento para o rodoviário. Imagina dar aumento para o motorista, que está lá no calor. Imagina dar aumento para o cobrador, que está lá correndo risco de vida. Agora eu só quero ver se os ônibus, os empresários, né? O representante vai tomar providência para, no mínimo, garantir segurança dentro dos carros. No mínimo, porque isso é questão de vida ou de morte. Garantir segurança dentro dos carros. Porque o que acontece, a gente sempre vê aí, é assalto dentro dos veículos. O pessoal entra, faz a limpa, faz o arrastão lá nos passageiros. A responsabilidade da Secretaria de Segurança é na rua, né? A gente tem que ter aí a responsabilidade, o empresário tem que garantir a responsabilidade do seu cliente, dentro da frota, dentro dos carros. Então isso aí tem que ser fiscalizado. Se realmente esse aumento de R$ 3,54, começar a viger a partir da sexta-feira, primeira coisa que os defensores aí do consumidor precisam tomar providência, garantir o troco. Não me interessa se é R$ 1,00, se é R$ 0,01, não me interessa. R$ 1,00 é do passageiro, o passageiro tem direito a levar R$ 1,00 dele. Então apresentando aí um aumento de tarifa de R$ 3,54, tem que resolver o problema. A responsabilidade é da empresa em dar o troco. Com essas imagens aí, a gente vai para o rápido intervalo, já indignada, viu minha gente? E indignada com essa prestação desse serviço e esse aumento da tarifa de ônibus. Indignada. A gente vai para o rápido intervalo e volta já já. A gente vai para o rápido intervalo.